MÚSICA 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 O mundo tem que ignorar, muito pouco pra te ajudar Não me escondo você, que eu posso nos corações Na noite, nas ruas, sob sacadas, sob martíngue Tudo é tão triste, tudo é tão triste Na noite, nas ruas, sob sacadas, sob martíngue Tudo é tão triste, tudo é tão triste O mundo tem que ignorar, muito pouco pra te ajudar Não me escondo você, que eu posso nos corações Na noite, nas ruas, sob sacadas, sob martíngue Tudo é tão triste, tudo é tão triste Na noite, nas ruas, sob sacadas, sob martíngue Tudo é tão triste, tudo é tão triste Oh, oh 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 Sailor Legenda por Sônia Ruberti